Não se ilude com quem te ama Subindo uma montanha rusa Em que na qual no meio é molada Tchutchu lhe brinca a matar Pelo lema do homem a toalha É que a canha te deixa secada Tanto o homem te deixa molhada Tentou se fazer de namorada Mas quando deu conta não tem nada Todo mundo ali metendo o chão Tá confundindo a má concursão A armada que tá na oposição Vamos tá passando o chão Tô lhe fazendo comissão E ela tá passando o chão Tô lhe fazendo comissão Mas não tá passando Tô lhe fazendo comissão E ela tá passando o chão Tá lá, droga, bem Calma, calma, se moça me ouve Tentei namorada, sumi o nome Me mandei, me põe o troço e gof Assim tá me vendo que eu não deixo Não vou em doce que é meter na queijo E não quero me iludir começo Descubra a verdade Fala a sua verdade Sabe quem pagou Pagante Sabe quem tocou Pagante Descubra a verdade Fala a sua verdade Fala a sua verdade Minha mãe Mãe Pode matar Mãe Me diz que não vou aguentar pressão De repente fiz uma oração Comecei em cima, acabei no chão Pé direito tá na posição E o pescado tá na posição De repente também a gente quer a mão Vamos dar baixando E ela tá baixando Maná 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 Tá baixando Maná Tá baixando Mas tá baixando o chão Tô lhe fazendo comissão Procuramos do homem, a toalla É com o homem de desamolhada E está molhada